Olá meu povo, vou tá pedindo pipoca ali, tudo bom com vocês? Gente, cheguei em casa que a movuca é feia, feia mesmo Deixa eu falar pra vocês, naquela lojinha lá da cerâmica, eu não comprei nada Porque a moça não sabia o preço Ela ficou ligando pro dono da loja, eu saí, depois voltei e a moça ainda não sabia o preço da mercadoria Que tava lá, algumas coisas sabiam, outras não Como vocês viram, umas tinham preço, outras não tinham E o que eu queria, não tinha preço e ela não sabia o preço Então eu comprei umas coisas baratinhas em outra loja, vou mostrar pra vocês Eu comprei na Rita Variedades, taça gente, ela é enorme Olha essa, olha o tamanho dela, é vermelho, tá parecendo rosa E essa menorzinha aqui, ó Lá, essa daqui foi 45, essa menorzinha E essa daqui, que é a grandona, tamanho família mesmo, ela é bem grande, tá gente? Bem enorme mesmo Ela foi 65 Se eu não me engano, foi esse preço Aí, passei em outra loja, que é uma loja que é... Deixa eu tentar lembrar o nome Deixa eu ver Irmãos Laurindo, tá aqui, ó É isso mesmo? É, tem até o telefone, olha só Essa tal, ela é bem grande, ó Pra vocês verem, é quase dois palmos Ela é de coração Foi 13,75, ó Tá aqui, dá pra vocês verem Eu amei ela Muito linda Dá até pra fazer umas mesinhas postas bacanas E nesse mesmo lugar Nesse irmão Laurindo Gente, comprei uma pata E essa pata Foi 43,45 É isso mesmo? É E vem os filhotes, gente Olha Peraí, deixa eu pegar os outros filhotinhos Olha outro filhote Pra colocar ali no rack Que eu acho que vai ficar legal Vocês sabem que eu queria uma coisa no amarelo Mas como lá não saiu o preço Compramos a pata Eu só assisto Eu não compro uma cor, não compro outra Aí Numa loja de 10 reais Comprei isso daqui Que eu não resisti Os cantador Pra quem não sabe A cidade lá da minha mãe É a cidade dos cantadores Eles cantam Tem poesia Tem pro Tudo que você imagina lá Poeta principalmente É a cidade dos poetas Aí olha a cor mais linda Que eu achei 10 reais E na mesma loja De 10 Achei essa bonita aqui Que eu achei essa menina muito linda Muito simpática Olha só o vestido dela Que lindo Esse chapéu enorme Com a mais linda, né? Aí essa daqui também foi 10 reais Gente, eu trouxe mais Besteira assim De comida Né? Que foi Bebida Das que não tem aqui É doce Essas coisas Então essas coisas De decoração Eu trouxe pouca E como foi de ônibus Eu fiquei com medo De quebrar Entendeu? Porque vocês sabem, né? Por mais que a gente Ima direitinho Ônibus, né? Aí tem bagaço dos outros Pode botar em cima E tal E quebrar Então foi Essas as comprinhas Se você chegou aqui De paraquedas Gente, se inscreve no canal Se inscreve aí Ativa o sininho De notificações Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Beijo da Sil Tchau